Carreta envolvida no acidente, mais uma carreta envolvida no acidente Essa carreta aqui, quem pegou ela foi a caçamba, a caçamba que está a serviço do DENIT Aqui está o motorista dela, o seu Pedro, nós vamos conversar com o seu Pedro Ô seu Pedro, boa tarde, o que aconteceu aí seu Pedro? Nós vinha vindo na fila e quando vimos a caçamba foi desloberada, bateu do lado direito em um E bateu no outro caminhão e no terceiro foi eu Então quer dizer que a caçamba que está a serviço do DENIT bateu em três caminhões Três caminhões Certo, então e logo após também encapotou, falta de sinalização Encapotou outra carreta, né? Outra carreta na frente Então o motivo de tudo isso aí foi o pessoal do DENIT O DENIT não tinha sinalização Ah tá, não tinha sinalização, tá aí o motorista do caminhão aqui, seu Pedro Desse caminhão aqui, ó Quer dizer que foi três caminhões envolvidos que a caçamba bateu, certo? E dois caminhões que encapotou Tá aí